Música Vida Pública Bem-vindos a Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o professor Ioso Watanabe. Nascido em Braúna, estado de São Paulo, em 14 de agosto de 1941, Ioso Watanabe é casado com Altina Kimio Orikawa Watanabe. É pai de Eliana, Selimara, Rodrigo e Beatriz. E avô de Marinho, Fernando, Luiz Helena e Guilherme. Graduado em Física pela Universidade Mackenzie, Matemática pela Uniso, pós-graduado pela PUC-SP e Unicamp, Ioso ministrou aulas por 39 anos nas escolas Rubens de Faria e Souza, ensinou técnico, Getúlio Vargas, Santa Escolástica, Facens e Unip. Atuou como diretor por seis anos na Instituição Lar Espírita Ivan Santos Albuquerque, a mantenedora da creche especial Maria Claro, em Sorocaba, onde também foi presidente. Ioso foi também um dos primeiros integrantes do Conselho Municipal da Educação a convite do então prefeito Paulo Francisco Mendes, sendo reconduzido ao mesmo cargo na primeira gestão do ex-prefeito Renato Amri. Ioso, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Fernando, por esse honroso convite de receber e só tenho a agradecer por poder estar presente nesse momento. Muito bem, nós agradecemos. É um prazer recebê-lo aqui também com todo esse histórico, com esse currículo bonito aí, matemática. Bom, a gente vai falar um pouco disso. As pessoas até ficam arrepiadas quando a gente fala matemática, eu falo em física ou química, né? Parece que é uma coisa que já vem de muito tempo lá atrás, né? Mas o ser corajoso que é foi na matemática. Mas antes disso, vamos satisfazer a curiosidade dos telespectadores. Você é nascido em Braúna, São Paulo, né? Veio aqui para Sorocaba. Braúna é região de onde? Exatamente. Braúna é uma cidade próxima de Birigui, região de Arasatuba, na antiga noroeste, vamos dar referência no meu tempo de ferrovia. E de Braúna eu estive em Birigui, onde terminei o curso ginasial e colegial. E daí eu parti para estudar em São Paulo, porque na época não tinha nenhuma universidade no interior. E em São Paulo concluí o estudo na Universidade de Mackenzie. Tá bem, Braúna, né? Você é nascido em 1941, né? Era bem diferente, obviamente, né? Aqueles acontecimentos, o país era diferente, o mundo era diferente do que é hoje. Hoje é altamente tecnológico, né? E você sabe muito bem disso, você que atuou na FATEC, tecnologia, facens também, que forma engenheiros. Quer dizer, tem a Unip aí. Quer dizer, não podia ser diferente, né? Arasatuba, região de lá. Seus pais são desta região também, são nascidos lá ou não? Não. Meus pais são imigrantes da década de 1930 e instalaram numa região agrícola de Braúna. E quando, somos oito irmãos, quando a maioria dos filhos começaram a estudar e tiveram que avançar um pouquinho mais, eles resolveu mudar para a cidade. E onde eu fui também, tanto é que meu início de escolarização foi numa escola agrupada, escola isolada lá da região, região agrícola, né? Depois mudamos rapidamente para Penápolis, depois para Birigui. E agora você está em Sorocaba. Quanto tempo você está em Sorocaba, Wilson? Em Sorocaba estou desde 1970. Casou aqui mesmo? Teve os filhos aqui mesmo? Exatamente. Eu casei, a Altina é de São Paulo, mas casei no primeiro ano que eu vim para Sorocaba, casei. E depois os meus quatro filhos são sorocabanos, então eu sou sorocabano de coração. E também por título, né? Você recebeu também o título de cidadão. Ah, sim. Tenho essa honraria que eu devo muito ao vereador Francisco Mocoiabico, que otorgou esse título por decreto. E eu sinto-me muito honrado e faço tudo para honrar esse honroso título. Com certeza. Temos absoluta certeza disso. Aliás, falando no Francisco Mocoiabico, que atualmente é secretário municipal de esportes, você também é frequentador da USENS, né? Onde a maior parte dos japoneses vão, se encontram. Tem uma série de atividades lá, né? Sim. A USENS, então, é para preservar a cultura japonesa, que existe esse segmento. Eu não frequento muito, exatamente por causa do meu tempo, né? Como professor, tinha muito a fazer, não corre, corre. Então, perdi o fio da meada dessa frequência ao centro cultural. Mas é louvável toda a iniciativa da colônia, a força que esse grupo tem no desenvolvimento e divulgar, manter-se esse lado cultural do oriental, do japonês, especialmente. E Sorocaba tem muito dessa característica, né, Ioso? Tem também a Praça Lê em frente, lá no Campolim, a Praça Kassatumbaro. Aliás, vou aproveitar, já que você está aqui, é Kassatumaru ou Kassatumaru, ou nenhuma das duas? Kassatumaru. Kassatumaru. Está aí, ó. Para quem tinha dúvida, é Kassatumaru a pronúncia é correta. Aliás, tem uma história bacana, né, da Kassatumaru, né? A história dos imigrantes. Sim, a saga, né? A saga dos japoneses. Realmente, esse lado... Meu pai é um pouquinho após isso aí, né? Porque foi em 1908, né, que vieram os primeiros imigrantes, né? Então, meus pais vieram na década de 30, então um pouquinho depois. Mas minha mãe conta muito dessa passagem. Contava, aliás, né, na época. Eu admirava muito, por isso, como sempre eu falo, foram meus heróis. Primeira geração de heróis. Tenho três gerações de heróis. Eu tenho meus pais, os meus filhos e atualmente os meus netos, né? Que eu curto bastante, eu gosto de... Curtir essa fase, né? E na época, minha mãe contava muito dessa parte, dessa luta, né? Principalmente a ambientação, né? A adaptação ao sistema, condição climática, condição de trabalho, especialmente. É muito diferente, né? Então, foi um choque pra eles, mas graças a Deus, né? Eles conseguiram adaptar, criaram os oito filhos e desenvolveram. Tanto é que minha mãe morreu com 97 anos. 97 anos. Que beleza, né? Agora, assim, da sua família, você é de oito irmãos. Só você foi pro caminho da matemática ou tem mais algum irmão que também gosta desses cálculos, estatísticas, enfim? Eu sou matemático e eu tenho um irmão que é engenheiro agrônomo, né? Engenheiro agrônomo em Botucatu. Mais ou menos além, né? Isso. E ele também, quando estudava, ele sempre trabalhou e estudou também, ele dava aula de física também. Era de exatas, né? Depois tem uma irmã que é assistente social e depois irmão caçula que é dentista. Tem contador, mas não tem nada a ver com matemática, né? O Ioso, aproveitar, você que integrou o Conselho Municipal da Educação, um dos primeiros integrantes aqui em Sorocaba, quando o prefeito Paulo Francisco Mendes criou esse conselho, muito se ouve, né? As crianças, alunos, adolescentes, sempre reclamam desse negócio da matemática, né? Aí eu faço pergunta pra você, por que estudar matemática? Matemática, eu considero, assim, a base pra tudo. Porque, uma que eu sou matemático, né? Tem que puxar a sardinha pra minha brasa, no caso. Brasa pra minha sardinha, no caso, né? Então, por quê? Porque a matemática tem as leis próprias, né? Que tem que ser, são rígidas e tem que ser obedecidas. E você chega a um resultado final. Então, eu brincava com meus alunos, né? Matemática é como se fosse uma religião. Você tem diferentes caminhos pra chegar ao objetivo final, né? Que é o resultado pra considerar certo. Então, não existe nada perfeito, mas o caminho existe, né? Então, nesse aspecto, sendo explorado como raciocínio lógico, adquirir confiança, a persistência, perseguir o resultado, eu acho que é decisivo na formação do jovem. E, dessa forma, eu acho que matemática tem muito a contribuir. O lado difícil da matemática que o pessoal não aceita é justamente são as normas, né? As regras que existem, as propriedades, teoremas que têm que ser obedecidas, justamente o que dá sustentação a toda teoria matemática. E se todos entendessem que o mundo está montado em cima da matemática, seria interessante, né? Porque em tudo, quando parte pra abstração, a fundamentação é a matemática, a formalização, né? O homem chega à lua, né? Daquele, liga, desliga o aparelho que está lá. Como que ele liga, né? Assim como na informática, o chip, a capacidade que tem pra armazenar tudo aquilo lá. Tudo isso tem cálculo matemático. E, nesse sentido, eu acho que de fundamental importância. Agora, o difícil é fazer com que o pessoal acredite nessa possibilidade de que você pode chegar a entender essa parte abstrata. Na vida, assim como na matemática, a vida é um resultado exato ou, às vezes, tem a dízima periódica também? Ah, sim, com certeza. Dízima periódica é o tipo de número... Dízima periódica é um número racional, né? Que pode ser uma fração, né? E tem o irracional, né? Esse é mais... É mais abstrato ainda. E depois tem os números complexos que levam o campo mais ainda. E depois parte para outras teorias, né? Que já envolve física e tudo mais, que é a matemática superior, no caso. O ensino técnico. O ensino técnico se fundamenta muito também com essa característica da matemática, as questões da física. Tem também a incursão em outras esferas da química, enfim, na área do conhecimento. Mas temos também os cursos em nível de tecnologia, os tecnólogos, né? A FATEC é um exemplo. E também os cursos universitários. Eles são diferentes em si ou eles formam, de fato, profissionais para cada determinada área? Então, aí entra exatamente o nível da aplicação, né? A tecnologia, a engenharia, aplica-se a ciência dentro do homem, né? E o nível em que é aplicado. O técnico é a base dessa aplicação, né? E o tecnólogo é justamente o intermediário entre o técnico e o engenheiro. O engenheiro aplica justamente para o desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, nova aplicação de ciência, né? No caso, desenvolvimento da tecnologia. Então, a figura do tecnólogo surgiu exatamente para... Porque antigamente não existia tecnólogo. Existia o técnico e o engenheiro. E o tecnólogo surgiu exatamente para suprir uma lacuna que existia entre o técnico e o engenheiro por causa do desenvolvimento. E que era uma distância, acho que até grande, né? Se você considerar o técnico para o universitário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, principalmente no Brasil, é bem marcante com a industrialização, né? A indústria automobilística e tudo mais. Essa distância ficou muito grande. Tanto é que, década de 60, época que eu fiz o vestibular, surgiu a figura do engenheiro operacional, que era curso de engenharia em três anos. Sendo que o curso de engenharia normal era de cinco anos. Por quê? Porque o técnico não conseguia desempenhar a função para... Exigia, no caso, do trabalho, né? Trabalho da indústria, no caso. Então, o engenheiro fazia esse papel. Então, custava muito caro, cinco anos, né? Então, daí eles diminuíram para três anos para diminuir o custo. Aí, o que aconteceu? A classe começou a se movimentar, né? Porque não tinha necessidade desse... Então, o técnico, nível técnico, que subiu. Aí surgiu a faculdade de tecnologia. Tanto é que a faculdade de tecnologia no Brasil é da década de 70, né? De 70 para cá, começou a implantação das faculdades de tecnologia. E essa sequência de funções, no caso, de técnico, tecnólogo e engenheiro, não que seja rígido. Não existe rígido. Lógico, tem tecnólogo que exerce a função de um engenheiro. Assim como tem técnico que exerce a função de um tecnólogo, no caso, né? Então, conforme campo de aplicação da tecnologia, no caso, da ciência. Antes do Rubens de Faria ser o Rubens de Faria, a escola técnica, ele era o CTI, né? Você até falou a respeito disso, né? Sim, sim. Eu queria que você explicasse, naturalmente, por que o CTI, como que foi essa evolução para o colégio, para a escola técnica Rubens de Faria. E, aliás, você foi diretor também, né? Sim. Como foi essa mudança? Por que era CTI? Como que foi isso? Eu tive essa felicidade de participar da instalação de curso técnico em Sorocaba, porque quando o CTI começou em 1969, aí, em 1970, eu vim para cá. Então, eu comecei a dar aula a partir da segunda turma. E consagrou um curso que, no início, o sorocabano olhava com uma certa desconfiança. Não sei se o termo exato seria isso, mas tinha certa receio. Algo novo, né? Exatamente. Por quê? Porque eu estava acostumado com ensino profissionalizante de estilo diferente, né? Aqui em Sorocaba, parece que ele tinha curso dos ferroviários, curso de ginásio industrial e tudo mais. Então, quando veio o curso técnico, o pessoal não confiava, não acreditava muito. Tanto que primeiros vestibulares, escola técnica, CTI, no caso, tiveram que fazer fora de Sorocaba, para preencher as vagas. Então, foi feito exame de seleção em Botucatu, em Franca, e depois o diretor montou umas repúblicas, tipo de república, para poder receber esses alunos. Tinha gente de Franca que vinha para cá, então? Isso, de Botucatu tinha 30 alunos. Botucatu? Poxa vida. Então, é um começo assim, meio... contando hoje, parece... Parece, né? Mas e aí, a formação desses profissionais, eles se formavam e ficavam na cidade ou iam embora? A maioria ficava. É? Bom, então, pelo menos ganhávamos isso, né? Isso. Os que eram de fora, iam embora, né? Não, mas os que eram de Sorocaba? Nossa! Foi a implantação da industrialização de Sorocaba, quando a FASO, né? FASO, uma das indústrias de grande potência que veio para Sorocaba, absorvia muito da mão de obra. E depois vieram outras indústrias, inclusive o engenheiro Karasek, que era gerente-geral da FASO, deu aula para a gente lá. Mesmo o Giacomo Lombardi. Então, foram pessoas que contribuíram de modo marcante para a implantação do curso técnico. Sem deixar de mencionar aqui o professor José Alberto Deluno, que foi um grande batalhador de ensino técnico naquela época e que consagrou esse ensino aqui. E depois, você perguntou da passagem para a E-Tec, né? E CTI só antes disso? CTI é centro tecnológico, é isso? Não. Colégio Técnico Industrial. Ah, Colégio Técnico Industrial. E CTI de Sorocaba. Só para poder falarmos ao telespectador, quais eram os primeiros cursos que o colégio trouxe para cá? Mecânica. Mecânica. Começou só com mecânica. Depois veio eletrotécnica, curso técnico de alimentos, eletrônica e depois generalizou para os demais cursos. E a passagem? A passagem, exatamente. Aí veio a reforma 5692 de ensino no Brasil. Na implantação dessa lei, não existia mais essa diferença de curso técnico, curso ginasial, colegial. Não existia mais nada disso. Estava se misturando. Isso, escola de primeiro grau e escola de segundo grau. Então, uma generalização. Então, o que aconteceu? Eles queriam fazer todos os cursos, no final, profissionalizantes. De modo que eles tivessem módulos para ir concluindo os cursos. Mas implantar isso em todas as escolas e recurso financeiro para implantar isso daí. Então, deu em fracasso. Fracasso no sentido da proposta da lei. A filosofia e a proposta eram muito interessantes. Profissionalização. Poxa, é o final do curso de segundo grau. A dificuldade era viabilizar mesmo. Exatamente. Então, aí ficou o tempo. Escola estadual de segundo grau, Rubens de Faria e Souza. Depois surgiu o Centro Paula Souza em 1982. Aí encampou justamente as duas escolas. A Fernando Prestes, escola estadual Etec Fernando Prestes, e a Etec Rubens de Faria e Souza. E é claro que a Fernando Prestes já existia, né? Já existia. Já existia. Houve essa integração. Isso. A história de ensino técnico em Sorocaba é muito marcante, acho, do meu ponto de vista. Porque é a única cidade do interior que atualmente tem três escolas técnicas do Centro Paula Souza. Anteriormente já tinha duas, né? Já era marcante também. Então, a Fernando Prestes surgiu porque os professores da escola foram idealistas, entende? Batalharam até o último ano. Queriam fechar simplesmente o ginásio industrial Fernando Prestes. Aí foram bravos professores da Fernando Prestes que, na época, batalharam, lutaram até conseguir. E tinha, na época, a inspeção do ensino profissionalizante. O professor Cícero Seyfert, que era inspetor regional, ele teve uma tacada de mestre, no caso, do meu ponto de vista. É o meu dever, assim. Ele levou um dos cursos da CTI, que é a lei atual Rubens de Falei e Souza, para a Fernando Prestes. Para dizer que tinha um curso técnico lá. Porque antes era só ginásio industrial. Que curso que era? Era só curso técnico de alimentos. De alimentos? Isso, foi para lá, justamente para não fechar a escola. E nessa ele conseguiu. Conseguiu segurar. Conseguiu segurar. Esse lado foi marcante. É uma parte que só quem participou na época do ensino técnico sabe dessa história. Então, o professor Cícero foi bastante esperto. Dizendo assim. A habilidade que ele deva conseguir manter. Foi estratégico mesmo. Estratégico, exatamente. Porque se pegava um outro ponto da cidade também, que Rubens faria próximo à rodoviária, que pegava toda aquela região. O Fernando Prestes, mais afastado para cá, pegava essa região do Cerrado. Atualmente, porque... Ah, o Fernando Prestes não era onde é hoje atualmente. Era o seminário, onde é o Nisa agora. Ah, lá no seminário. Era ali, entende? Ele funcionava ali. Ali no Eugênio Salerno, então. Isso, ao lado do Estadão. Então, o que desejo? Está mais ou menos na área central também, não é? Sim, sim. Mas era uma força a mais também, não é? Sim, sem dúvida. Depois, então, passando para o Centro Paula Sousa, éramos 14 escolas do Centro Paula Sousa. E as FATECs. As duas FATECs. Sorocaba e São Paulo, só que tinha FATECs. Não tinha mais. E as 14 escolas técnicas. Olha, que privilégio. No estado de São Paulo, tem 14 escolas técnicas do Centro Paula Sousa, as duas eram de Sorocaba. Isso em 1982. E depois veio a outra etapa, que foi justamente onde o governo do estado pegou antigas escolas técnicas, né? Ginásio industrial, e transformou em ETEC para o Centro Paula Sousa. Aí passou de centenas, né? Ah, hoje você tem Votorantim, né? Tem, tem. Votorantim era bairro em Sorocaba, até 63, houve plebiscito, né? Aí houve a separação. Exatamente. Tem piedade também. Tem piedade agora também, né? Aí houve toda uma ação dos municípios para fortalecer, inclusive, né? Agora, aliás, falando em fortalecimento, e hoje você acompanha, é claro, essa questão da região metropolitana, que agora Sorocaba vai concentrar esses 26 municípios, né? Ao entorno, a Assembleia Legislativa já aprovou. Isso vai fortalecer, de certa forma, os ensinos técnicos também, né? Ah, sem dúvida. Porque isso vai pegar diversas cidades ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu presenciei essa parte de ensino profissionalizante, tanto no ensino médio como no ensino superior, através da Unip e da Facense, eu sou testemunha de que muitos alunos de fora vinha para cá para cursar nessas unidades. Então, sendo regional, eu acho que pode beneficiar bastante em diversos aspectos, acho. Com a implantação das indústrias, né? Porque, em vez de centralizar tudo em Sorocaba, vai... Vai pulverizar, vai destruir. Então, não vai sobrecarregar Sorocaba e beneficiar as demais cidades que vão desenvolver com esse núcleo, esse centro metropolitano, essa região metropolitana. Com certeza. E é claro que você, como professor da Facense, por anos a fio também, né? Na faculdade que forma engenheiros, de novo eu trago à tona a questão da matemática. O engenheiro não escapa da matemática não, né? Ah, sim. Matemática, da engenharia, matemática e a física é fundamental, sem dúvida. Porque, como eu já disse, a base de tudo está na matemática, no caso, né? E especialmente aplicando a tecnologia, ciência na tecnologia, na engenharia, no caso. A fundamentação tem que ser matemática. Então, o engenheiro que vai projetar um equipamento eletrônico, ou mesmo automação, qualquer coisa, precisa justificar aquilo matematicamente. Então, não precisa ele criar a equação matemática. A equação está pronta, mas ele tem que saber aonde, né? conectar aquela teoria e aplicar para dentro da humanidade, né? No caso, dentro do ser humano. Esse é o papel do engenheiro. E eu acho que a matemática está em tudo. Ioso, aproveitando essa sua experiência no conhecimento da matemática, no conhecimento da pós-graduação também, Existe um método, uma forma de estudar matemática que a pessoa consiga apreender bem essas informações, apreender bem esses conceitos? Você, como professor, como você orienta o telespectador a estudar matemática? Principalmente agora, as pessoas que começam a querer estudar de novo, justamente por conta de concursos públicos que estão por vir aí. Sim. Olha, a primeira coisa que eu acho e sempre eu digo, né? É a pessoa acreditar. Tem que acreditar que vai aprender, vai entender aquele assunto e estudar a fundo, né? O que significa estudar a fundo? Porque matemática tem sequência. Uma coisa justifica a outra. Tanto é que na aplicação de postulados, teoremas, você tem que saber em que sequência que você vai aplicar. aquelas regras, aquelas normas que você aprende, né? Propriedades matemáticas. Então, falando de modo bem popular, seria saber em que nível que está a pessoa, né? Ser realista, ser honesto com si próprio. Todo mundo sabe matemática, todo mundo tem uma base. Então, saber de onde começar. E daí, estudar, né? Se é números, vamos saber de números, né? Como a criança aprende a contar números inteiros. Depois vem as frações. Por que que aparecem as frações? Operar com as frações. Depois aparecem os números irracionais. Racionais, no caso, que são as frações irracionais. Aí vem os números reais. Depois, já dá um campo bastante amplo, né? De números reais. Que o pessoal tem grande dificuldade de entender e aplicar, no caso. É, a questão da matemática, ela é surpreendente, né? Porque as pessoas falam, será que eu consigo aprender matemática sozinho? Eu consigo ou não? Bom, aí precisa de muito empenho. Mas consegue, sim. Tem gente, tem bastante autodidatas que conseguem. Mas é bom sempre ter um, se for estudante, arrumar um colega, estudar com um colega. Por quê? Porque na hora de você discutir um assunto, ou você ou seu colega sabe um pouquinho mais. Entendeu de modo diferente o enunciado de um problema. Então, duas cabeças pensando, né? Acho que encaminha para o lado certo. Agora, o número de grupos assim para estudar não pode ser muito grande. Quatro, cinco pessoas. A pessoa quer juntar um grupo grande. Aí, o que que acontece? Sempre tem um que entende menos. Então, aquela vai segurar o grupo, né? O desenvolvimento, o estudo do grupo, por causa de uma pessoa, né? Então, o ideal é duas pessoas. Duas, três pessoas. No máximo, três. Mas duas pessoas. Uma explicando para a outra. Porque na hora de você explicar, você tem que fundamentar o porquê de cada coisa. Então, você fortalece o seu conhecimento, né? E a pessoa que entende também vai contribuir para isso. E lembrando que matemática não basta apenas você ler a teoria, ler os resultados, ler as expressões. Você precisa exercitar também, né? O exercício é fundamental. Ah, sim. Fernando. Aí, no caso, como eu já disse, a matemática tem símbolos próprios, né? Tem a linguagem própria. Então, o exercício disso é importante, né? Porque a simbologia, né? Embora seja a mesma regra para números inteiros, números fracionários, você tem um diferente jeito de somar. Somar número inteiro, você soma de uma forma. Fração, você soma de outra forma. Então, você tem as regras que você tem que obedecer, né? Essa sequência que você tem que obedecer bastante. Eu estou falando de modo bem simples, né? Para que todos entendam, né? O número inteiro, o número fracionário, mas num campo mais avançado também é a mesma coisa. Você abre um campo, amplia o campo, né? Do plano, da reta vai para o plano, do plano vai para o espaço, né? E depois vai aumentando a dimensão. Vai amplificando a matemática. Isso, exatamente. É assim que atua a matemática. Então, a gente fala no espaço, tem três dimensões. Largura, comprimento e altura. Agora, dentro da matemática, N dimensões. Não são três. Não se restringe a três. Enquanto é três, a gente vê concretamente a coisa. Você localiza o ponto no espaço. Agora, fala quarta dimensão. Poxa vida, né? A pessoa já fica mais... É verdade. Quatro, cinco, seis dimensões. Então, a teoria na matemática, fala em dimensão N. Esse N, você pode imaginar de um até o que você quiser. São variáveis. Exatamente. Ioso, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, reafirmo. Senti-me muito honrado de poder participar desse programa que já admirava bastante. Muito bem. Obrigado, agradecemos também. E é uma honra para nós também recebê-lo aqui neste programa. E o Vida Pública de hoje conversou com o professor de matemática, Ioso Watanabe. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.info.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção. O editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.